Neste vídeo vamos falar da propriedade CSS Transform, do CSS3, aqui no canal da H-Code. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve para receber notificação dos vídeos que nós estamos lançando aqui nessa playlist de CSS que vai abordar cada uma das propriedades CSS, seus valores, como você pode usar e com exemplos. Lembrando que essa aula aqui faz parte do curso de CSS que está disponível na nossa plataforma, o H-Code Class. Dá uma conferida aí no primeiro link na descrição, que com uma assinatura apenas você que tem acesso a todos os nossos cursos online na nossa plataforma. Agora, bora para a nossa aula, vamos falar da propriedade Transform. Go! 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 Neste vídeo vamos falar da propriedade Transform, do CSS3. E como você pode ver aí na tela, essa propriedade CSS permite aplicar uma modificação ou uma transformação em algum elemento da nossa página HTML. Essa transformação pode ser referente à posição, ao tamanho, à escala, à rotação ou inclinação desse elemento. Essa propriedade pode ser usada para mudar a posição de algum elemento sem afetar a posição de outros elementos que estiverem próximos a ele. E esse ponto, esse segundo ponto, ele é muito importante, porque uma vez que ele não afeta a posição de outros elementos, o navegador não precisa recalcular ou redesenhar os outros elementos que estão na tela. Isso faz com que essa propriedade execute com um desempenho muito maior do que outras propriedades CSS, que uma vez que você mexe num elemento, o navegador precisa também verificar se afetou o desenho ou a posição dos outros elementos que estão na tela. É por isso que muitas vezes você vai ver que web apps, aplicações na web, que tem recursos de arrastar ou recursos de scroll, que não usam o recurso nativo do navegador, para dar um efeito melhor, algum efeito de animação na página, vai estar utilizando essa propriedade CSS, que é a propriedade Transform. Falando sobre os valores possíveis dessa propriedade, nós temos aí funções CSS. Lembrando que a gente vai ter nesse curso também uma seção somente das funções, onde a gente vai abordar especificamente cada uma dessas funções e o valor dessas funções. Mas aqui, nessa propriedade, só podemos colocar funções, então a gente já vai falar sobre algumas delas. Por exemplo, Matrix, Matrix 3D ou 3D, Translate, Translate 3D, Translate X, Translate Y, Translate Z, Scale 3D, Scale X, Scale Y, Scale Z, Rotate, Rotate 3D, Rotate X, Rotate Y, Rotate Z, Skill, Skill X, Skill Y, Perspective, Initial e Headed, None e Unset. Então, até Perspective são funções. Todos esses valores que você está vendo aí com parênteses no final, abrir e fechar de parênteses, são funções e a gente vai abordar depois cada uma delas. Além desses valores com funções, nós ainda temos os globais, Initial, Eherit e Unset, e também temos o None, que é o desligado, nenhuma transformação vai acontecer e esse é o valor padrão dessa propriedade se você não especificar. O valor herdado, automaticamente, também é não, assim como a maioria das outras propriedades CSS que nós já vimos até aqui. Vamos lá para o VS Code e vamos fazer o uso dessa propriedade num exemplo prático. Vamos criar aqui então um novo arquivo chamado de transform.html. Vamos já criar aqui o nosso HTML padrão e eu vou adicionar aqui dentro uma div mesmo, só para a gente ter um conteúdo dentro aqui da nossa página. E essa div a gente vai fazer aqui algumas coisas com ela. Por exemplo, eu vou criar aqui uma largura e uma altura para essa div, só para a gente visualizar ela na tela. fazer um quadrado mesmo e vou colocar aqui um background color nessa nossa div. E aí, vamos colocar aqui, pode ser esse dark orange aqui, só para ela aparecer. Vamos já chamar esse arquivo aqui do lado também para a gente ver como é que está ficando. Legal. E aí vem a nossa propriedade de fato, propriedade transform. transform. Então vamos utilizá-la aqui, ó, transform. E lembra que a gente vai, faltou um N aqui, né, transform. E a gente vai utilizar aqui algumas funções. Por exemplo, uma função muito comum é a função rotate, que serve justamente para você rotacionar, fazer uma transformação rotacionando o elemento na tela. Ela vai receber o ângulo da rotação, essa função, e a gente vai utilizar algumas unidades de medida referente a rotações apenas, tá bom? Por exemplo, eu posso falar que eu quero rotacionar 45 graus, essa minha div. E eu vou utilizar aqui, então, unidade de medida deg, de graus, tá bom? Vou salvar esse elemento e veja que está lá, ó, rotacionou 45 graus de fato, tá? Embora a gente simplesmente colocou um quadrado com uma cor de fundo, se eu rotacionar, por exemplo, 180, a gente não vai ver diferença, né, ele não ficou de ponta cabeça porque não dá para perceber que ele está de ponta cabeça. Mas se a gente colocar uma imagem, a gente vai conseguir ver isso. Vamos fazer isso, então? Vou mudar aqui esse background para uma background de uma imagem, e vou chamar aqui alguma imagem que nós já temos na nossa pasta images aqui dos exemplos, tá bom? Por exemplo, o logotipo da H-Coach. Então, vou salvar ela aqui. Não vou repetir essa imagem, né? Vamos deixar somente uma aqui, ó. Repeat, no repeat, para ele não repetir. E vou aumentar aqui o size também da nossa imagem. Vou colocar aqui um content para caber. E aí a gente vê que agora o 180, de fato, está acontecendo, uma vez que o logotipo está de ponta cabeça. Se eu deixar com zero, ele vai ficar ali correto. E aí você pode ir brincando, né, mexendo aqui com a posição e funciona também negativo, tá? Você pode rotacionar no sentido inverso aí do sentido padrão do nosso elemento, né? Tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário. Essa é somente um exemplo do uso da propriedade transforma. A gente pode rotacionar esse elemento de várias maneiras. Eu posso até, inclusive, somar funções aqui, por exemplo. Além de eu mexer no Rotate, eu também quero mexer na escala, por exemplo, né? Então eu poderia colocar aqui Scale e passar aqui 0.5. E aí eu diminuo. Ou então 1.5 e aí eu aumento. Enfim, você pode colocar várias funções juntas aqui para ter uma modificação mais personalizada, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, dessa aula de CSS3, deixa o like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e saiba que essa é uma aula, apenas uma aula de muitas outras do nosso curso completo de CSS3. O link está na descrição desse vídeo para a nossa plataforma que com apenas uma assinatura você não só tem acesso a todas as aulas desse curso como também muitos outros cursos, cursos novos a todo momento. Então dá uma olhada lá, confere aí. A gente se vê em outro vídeo ou em outro curso. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho